Essa aqui é a nossa primeira dica, nós estamos no papel, meu, de caçadura. Vamos lá, porra! Vamos lá. Vamos lá, porra! Vamos lá. Vamos lá, porra! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, porra! 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 Minha vida, Minha vida, Minha vida, Minha vida Minha vida, Minha vida, Minha vida Minha vida, Minha vida, Minha vida